o pai eu sou obrigado a falar fala galera beleza aí aí tudo bom com vocês mano aqui quem fala é o danhok estamos começando aqui o vídeo de 4 e filt um né então nós estamos aqui na nessa fase aqui essa fase é bem legal e pessoal vocês perceberam que eu estou aí sem facecam né vamos entrar aqui no tanque porque pessoal porque é desse jeito é mesmo porque meu computador tá tá dando uns burro é meio meio louco aqui e e tá o processador não tá suportando bacana né pessoal então eu decidi começar aqui a gravar alguns vídeos sem facecam até chegar o meu upgrade pra galera que não sabe eu vou dar um loopzinho aqui no 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 como diz o computador né vou dar um loopzinho no computador então é eu vou fazer um vlog falando é claro né as peças que nós vamos colocar e tal tudo vai ser tudo bacana aí tá então vamos lá vamos continuar aqui já capturando algumas coisas a galera tá aqui no chat comigo mas eu não sei se vocês não estão ouvindo porque tá dando bug droide aqui também porcaria vamos consertar isso também todo mundo conversar né vamos lá pegando fogo em tudo aqui não sei quem é que eu tô aqui não mano tô aqui no arrego ali ali na frente lá na frente tem um pião lá na frente lá ali 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 eu vi um aí dentro da casa aí olha lá olha lá mata esse danado não acredito nisso sai bem matei um na cagada ah mas morri lá em cima da casa eita tem aqui um dragão sei que cinco mil no nosso time aqui moleque o bicho é muito doido aqui na sorte morri na esquerda estamos chegando aqui no delta ai 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 morra jedi morra escória jedi hahaha que de fake outro 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 ah haha tô matando todo mundo aqui vou ganhar a guerra sozinho só que não ai 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 mata-se todo mundo toma matei haha esse aqui é o local galera quero munição mentira que eu tenho muito ah não ah não que foi que aconteceu você tá viva ainda cuidado tem um cara aí e abaixa muito tiro e matou valeu e meter a cara de novo aqui que eu sou doido ai ai vamos lá no delta vamos voltar aqui nas casas quebradas e olha lá olha lá olha aí ó este elemento cara de pau você é o que você cara não tem inimigo oxe meu deus tô pegando fogo caramba o cara não morre doido quando ele tá com essa armadura de fogo vai partir cofu na perna esquerda ele tá parel tempo responde a beer sigela rafael treino de fogo ele tá com esse botão de massac Estamos perdendo o eco. Bota o barulho aí para tirar o eco. Mata esse danado! Tem outro! Tem outro! Tem dois! Caramba, eu me agoniei! Morre! Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. É daqui para pior, meu irmão. O que é isso? A vontade de sorrir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Vamos lá, vamos buscar. Estamos quase virando o jogo. Caramba, estão pegando quase tudo. Bora lá no eco, no C aí. Vamos pegar esse Charlie logo aí. Ele está no tanque, vai avançando. Vamos buscar que ainda dá. Vamos pegar o Charlie aqui, vamos pegar o Charlie. Não vai dar não. Estou pegando o Delta, estou pegando o Delta. com alguma esperança mínima. Com alguma esperança mínima, mas... Eita, meu parceiro morreu lá embaixo. Aqui, 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 aqui. Vem pegar a tua morte aqui, vem. Filho da mãe. Estou camperando mesmo, vem aí. No menos estou pegando aqui. Tô pegando o Delta é meu aqui, essa parada. Estou meio sozinho. Adeus, homem. Matei aqui, eu matei um. Estou camperando mesmo. Deu outro. Correu para cá, correu para cá. Ele veio aparecer aqui. Cadê ele? Vem. Cadê o Zong? Vamos sair da toca, rato. Vamos sair da toca. Lá em cima lá, um lá. Vamos ver se eu consigo enxergar ele daqui. Pô, pô, pô. Sobe aí, sobe aí. Tomamos o objetivo. Tá ali, ali, ó. Calma. Ui! Ah, é o Falcon que está aqui. Perdemos. Bom, pessoal, então é isso aí. Mais uma partida aqui de Battlefield, tá? Felizmente com derrota. Fazer o quê, né? Então, pessoal, é isso aí. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos sobre o canal aí, né? E sobre o que está rolando aqui no canal também. E outros jogos, tá, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo de Battlefield aqui no canal. E falou, galera!